Oi pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma dica maravilhosa Sabe aquela farofinha para o churrasco, para o final de semana, para o final de ano? Nossa, super fácil e deliciosa! Eu tenho certeza que você vai amar! Vamos lá para os ingredientes? Meus amores, nós vamos cortar o bacon, a linguiça. Você pode cortar do tamanho da sua preferência. Mas não corta muito pequenininho não, para não se perder no meio da farofa, tá bom? Música Depois da linguiça, nós vamos tirar a pele, para poder fritar junto com o bacon e a linguiça defumada. Música 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 Numa panela vamos colocar um fio de azeite. O azeite é ótimo para dar um sabor especial. Música Vamos fritar a nossa linguiça, vamos fritar a nossa linguiça e o bacon. Música Música Depois vamos picar a cebola e adicionar na panela, junto com o nosso alho. Música 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 Os ovos cozidos. Ah, pessoal, voltei só para dizer uma coisinha. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de se inscrever no meu canal e deixar aquele like gostoso aí, hein? Música E a farofa, vamos colocando aos poucos. Aqui eu usei um pacote e meio, mas você vê a quantidade de convidados que você vai ter, para quantas pessoas você vai fazer. Música 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 Depois nós vamos cortar a cebolinha e acrescentar na nossa farofa. Música Hum, isso está ficando maravilhoso. Música Pessoal, isso é de dar água na boca. Música Para um churrasco, todo mundo vai querer saborear sua farofinha. Música E aí, pessoal, vocês gostaram? Super fácil, né? E olha, é fácil de fazer e é maravilhosa. Se vocês fizerem para um churrasco, vai ser um sucesso. Eu tenho certeza. E aproveita, não deixe de se inscrever no meu canal e deixar aquele like bem gostoso, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Música 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 Música